Oi gente, aqui é a Vi do Vlog Floriano e hoje eu vim aqui fazer o primeiro unboxing da Black Friday. Pessoal, essa é a primeira caixinha, eu vou receber duas porque eu achei uma coisa sensacional no Submarino que eu comprei na Saraiva, só que pelo Submarino, então o Submarino me mandou uma caixinha e a Saraiva me mandou outra apesar de eu ter comprado em um só site. Eu achei isso sensacional, porque eu pude aproveitar não só as boas promoções da Submarino mas também as boas promoções da Saraiva. Me senti muito esperta, gente. E é isso, estou armada na minha tesoura rosa e vamos lá. Hoje eu estava assistindo o book haul da Bela, do Brincando de Escritora, vou deixar aqui pra vocês e ela falou que ela não tem muita habilidade com caixas e é verdade, mas eu tive que concordar que eu também não tenho e isso também é uma verdade nacional. Então eu acho que o problema, na verdade, são as caixas, entendeu? Estou aqui quase conseguindo abrir. E aqui eu sei que tem quatro livros, porque foram os quatro livros que eu comprei com a promoção da Saraiva, né? E eu sou muito empolgada, porque um deles eu quero há anos. Aliás, eu amo esses saquinhos, gente, eu vou ter que fazer. Ai, sorry, me desculpa mesmo se você é um inscrito antigo e você sabe que eu faço essas coisas, mas é irresistível. Isso é excelente. Aqui mais plásticos, plásticos, nota fiscal e os livros. Como sempre, a Saraiva não embala muito bem. É meio triste isso, porque os livros não vêm no plástico, então eles vêm mais passíveis de amassar. A não ser o Hobbit nessa edição maravilhosa que veio com plástico. Olha que pititinho, gente! Eu imaginava que ia ser maior, mas é muito fofo, tá dando reflexo por causa do plástico. Mas é levinho! Ai, que fofo! Cabe na minha mão, olha isso! É muito fofo, eu amei. Amei, amei. E essa era a edição que eu queria há bastante tempo. Eu também gosto muito da preta, então caso você queira me dar a preta, é só me falar. Entra em contato comigo, tá? E os outros três livros que eu comprei foram da Jojo Moyes. Foram três, como eu acabei de falar, e os três vieram fora do plástico. E eu achei sensacional que lá no site da Saraiva estava com promoção. Então, tipo assim, dois deles eu comprei por R$12,00 e um deles eu comprei por R$9,00. E tipo assim, Jojo Moyes é um escândalo de caro, então eu achei muito boa essa promoção. O primeiro deles é o Som do Amor, nessa capa linda, que tipo assim, tem uma textura engraçada. Vocês estão ouvindo o barulho? Enfim, desculpa quem se incomoda, mas essa capa é maravilhosa. E o cheiro é lindo. Ai, olha só que linda a capa. Olha atrás a contracapa, que linda também. Aqui a lumbada. I'm in love. Olha essas duas também, que eu não tinha. Que era como eu era antes de você e depois de você, que eu não li, eu só assisti o filme. Olha só. Essa primeira, linda, maravilhosa, com verniz localizado no eu e no você. Só nessa também. E eu acho incrível que as capas da Jojo Moyes, elas seguem meio que um padrão, assim. Tipo, aqui por exemplo, as duas pessoas estão paradinhas. Ai, aqui atrás a gente tem a graminha fofa. Vocês conseguem reparar? Eu acho isso muito legal. E aqui atrás eu gostei do Depois de Você, porque o verniz localizado é em todo o título e também nesse passarinho. E tipo, se você assistiu ao filme, você sabe o que vai acontecer no final de Como Eu Era Antes de Você. Então você entende por que que não tem ninguém aqui. E isso é bem interessante. Aqui atrás também, olha só que lindo. Não pense em mim. Não pense muito em mim. Apenas viva bem. Apenas viva. Que é uma citação maravilhosa. A lombada também é linda. Gente, estou in love por esses livros. E me desculpe ficar olhando pra lá, porque ali tem o espelho. Então é onde eu consigo ver se vocês estão vendo o livro ou não. E é isso, gente. Eu amei muito as minhas primeiras compras que chegaram. Faltam três livros pra chegar. E eu tô muito empolgada pra outra caixinha também. Porque são livros que eu não imaginei que eu compraria. Quer dizer, um deles eu sabia, o outro só foi colocando no carrinho aqui naquele embalo que vocês sabem que é. E é isso. Olha que fofinho o Hobbit perto dos outros. Um mini livro. Um beijo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você já leu algum... Hum, passei a mão no batom. Se você já leu algum desses livros aqui, ou se você tem curiosidade de ter uma resenha deles, deixa aqui embaixo que eu vou adorar conversar com vocês. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.